Fala pessoal, hoje eu vim trazer uma novidade pra você que tá com sua conta do Instagram invadida e não teve solução. Temos uma nova possibilidade de recuperação, surgiu uma nova esperança aí pra quem tá com a conta ainda invadida, às vezes até foi bloqueada, foi banida do Instagram. Temos aí uma nova solução, pessoal. Pra quem não sabe, a gente trabalha com a recuperação de contas do Instagram há bastante tempo já, desde dezembro de 2022, que a gente tá trabalhando aí recuperando contas de forma administrativa, com as ferramentas que o próprio Instagram disponibiliza pra gente e também de forma judicial, pessoal. Temos algumas maneiras de recuperação, já tentamos de várias maneiras e sempre conseguimos de forma administrativa. Quando não consegue, enviamos pra o judiciário. Mas recentemente, pessoal, a gente tá aí com uma nova equipe, com novo escritório de advocacia, já há bastante tempo no mercado, é especializado nessa área de mídias sociais. E tivemos sucesso, o primeiro caso aqui, e resolvi passar pra você aqui do canal, que nos acompanha, né? Muitos aí chegaram até a gente justamente por ter tido sua conta invadida. Muitos nos procuram e, infelizmente, alguns a gente realmente não consegue ajudar, pessoal. Principalmente nos casos em que você, por exemplo, perdeu sua conta e aí você pediu pra muitas pessoas denunciarem sua conta pra derrubar, né? Nesses casos, é quase que impossível a recuperação, né? Porque a conta vai ser excluída definitivamente por uma denúncia. Então, até pelos termos do Instagram, já tá justificado isso. É praticamente impossível você recuperar. Mas nos casos em que você teve a conta invadida e por alguma atitude do invasor na sua conta, né? Começou a postar ali publicidades indevidas, conteúdo indevido. E o Instagram bloqueia a conta, né? Nesses casos, tem chances de ser recuperado. As chances são maiores. E também nos casos de invasão comum, que ainda não foi bloqueado, mas também não conseguiu recuperar. Não recebe o e-mail de aprovação da validação facial. Ou recebe, mas não aprova. Não tem foto no perfil. Enfim, temos diversas maneiras de recuperação. Enfim, então hoje, pessoal, a gente recebeu o nosso primeiro e-mail de resposta do Instagram por uma liminar judicial. Ou seja, a nossa equipe, nossos parceiros, eles entram com uma ação na vara responsável pela região onde mora o nosso cliente, né? O dono da conta. Solicitando que a conta seja devidamente devolvida para o cliente, né? Através dessa medida judicial, a meta é notificada. E esta, por sua vez, não recorre, né? Quase que 100% dos casos, eles não recorrem. Simplesmente, eles devolvem a conta, né? Tem ainda uma chance de indenização, pessoal. Mas isso aí já é um outro assunto que a gente vai ver daqui a pouco, né? Você tem direito à indenização por danos morais, materiais. Você usa sua conta para algum fim comercial. Você trabalha com o Instagram. É remunerado através da sua conta. Você teve prejuízo. Então, tudo isso implica aí numa indenização por danos materiais. Mas vamos continuar aqui com a recuperação da conta, que inicialmente é o que mais interessa, pessoal. Que as pessoas nos procuram. Não é nem tanto a indenização, não é nem tanto processar a meta, mas eles querem a conta de volta. Então, é isso que a maioria das pessoas tem de maior interesse. Então, qual que é a média de tempo que leva para uma recuperação por via judicial? A maioria dos casos que a gente pega aqui é em torno de 20 a 30 dias, pessoal. Mas isso não é uma regra, né? Na justiça nunca podemos determinar um prazo, mas é essa média aí, pessoal. Isso vai variar de acordo com a região que você mora, né? A vara que é responsável pela sua região. Vai de acordo com o entendimento do juizado da sua região. Então, tudo isso implica. Mas, geralmente, de 20 a 30 dias sai o resultado aí dessa liminar. O juiz pode solicitar com urgência que a meta devolva a conta para o cliente. E quando sai essa liminar, o Instagram, a meta, envia um e-mail. A gente usa o nosso e-mail para a gente fazer todo o processo e entregar a conta para o cliente. Então, eles enviam para o nosso e-mail uma solicitação pedindo para a gente os dados originais da conta. O usuário que você utilizava quando criou a sua conta, o e-mail que você utilizava quando criou a conta, o telefone também. Isso porque, na maioria dos casos, para não dizer em todos os casos, eles trocam seus dados. Os invasores trocam e-mail, usuário, telefone, às vezes tiram até as fotos. Enfim, eles trocam todos os seus dados. Então, a meta, através desse e-mail, pede para a gente os dados originais da conta. Usuário, e-mail, telefone, se tiver, também um código que eles enviam no e-mail. A gente vai informar esse código através de uma foto com uma validação facial. Então, ao lado do rosto, juntamente com um documento de identificação, CNH, RG, que comprove que a foto que tinha na sua conta é realmente você. Então, é uma coisa bem tranquila, bem segura. Eles querem realmente confirmar que você é o dono da conta. E a gente conseguindo comprovar isso, a conta é devolvida para o cliente. E segue rolando na justiça a indenização por danos morais, materiais. Isso pode levar de alguns meses até um ano, mas sai indenização, pessoal. O maior dos casos tem indenização. E qual que é o mais bacana disso? Você não paga nada, pessoal. Isso mesmo, você não vai pagar um centavo do seu bolso para a gente fazer isso para você. Mas entenda, vou deixar aqui abaixo o nosso contato oficial aqui do canal. Vai ter vários golpistas aí nos comentários colocando telefone que recupera a conta e não sei o quê. Tem disso, pessoal. Temos vários vídeos de Instagram, recuperação de Instagram aqui no YouTube. E tem muitos golpistas aí. E, infelizmente, muitas pessoas caem para que a gente não tenha o controle de todos os comentários. Mas o número oficial aqui do canal vai estar fixado no primeiro comentário e também na descrição do vídeo, pessoal. Então, você vai entrar em contato com a gente. Lá é um número comercial, tem as mensagens iniciais lá para a gente direcionar você ao setor correto. Você vai responder as questões ali iniciais até você chegar em um dos nossos atendentes que vai seguir com o seu processo. Mas vamos lá. Como falei, é um processo judicial. Envolve um escritório de advocacia. Profissionais que trabalham com isso. Então, existem custos honorários. Existe o nosso tempo. Tudo isso. Mas você não paga nada. Por quê, pessoal? Por conta da indenização. Caso tenhamos sucesso na recuperação da sua conta de maneira judicial. E o processo segue na justiça. Quando, se você tiver indenização, um percentual dessa indenização vai ser paga como honorários para esse escritório, pessoal. Como qualquer outro advogado, como qualquer outro escritório trabalha. É cerca de 30%. Isso aí sempre acontece. Mas você não tem nada a perder. Se sair, você vai pagar a recuperação, que é o valor que cobramos atualmente de R$200, mais esses 30% que vai para o escritório. É isso, pessoal. Ah, não saiu a indenização, você não paga nada. Ah, a conta não foi recuperada. A liminar não saiu, a conta não foi recuperada. Você não paga nada, pessoal. Então, isso é interessante. A gente trabalha dessa forma. Apenas com o resultado positivo. Você só paga se sair a indenização e se a sua conta for recuperada, pessoal. Dito isso, está aqui abaixo nosso contato. Realmente funciona. Quando sai a liminar, a gente recebe esse e-mail. Enviamos o que eles solicitam. E, em seguida, eles devolvem a conta. Você volta com acesso à sua conta, com os dados já alterados para os seus dados atuais e de forma segura, de forma legal e sem perder muito tempo, pessoal. Então, tentou de outras formas, medidas administrativas. Várias pessoas tentou, já fez de tudo, não deu certo. É a única forma que encontramos e realmente está funcionando, está dando certo. Então, entre em contato aí, fala com a nossa equipe e vamos recuperar sua conta. Grande abraço. Até mais. Valeu!